Hoje vou dar uma dica bem legal pra você que tem um cabelo poroso que não segura tratamento nenhum Acidificante caseiro Para essa receitinha caseira vamos precisar de uma colher bem cheia de vinagre de maçã No caso estou usando duas porque a minha colher é pequena Uma colher de queratina líquida, não precisa necessariamente usar a queratina Usei porque a maioria desses acidificantes que vende no mercado, próprios para cabelo mesmo, tem queratina E por último um condicionador, você pode usar da sua preferência A quantidade é que você usa normalmente no cabelo Depois que eu lavei e tratei o meu cabelo, tirei todo o excesso da água com a toalha Vim aplicando a misturinha Se quiser você pode deixar agir por dois minutinhos Mas eu só fui louvando bastante e logo depois enxaguei Estou fazendo vários tipos de tratamento no meu cabelo para recuperar Vocês sabem que eu descolori meu cabelo, tem muita tintura, tem progressiva Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Para que ele cresça mais saudável Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Então eu estou nesse processo de recuperação do meu cabelo Espero que vocês tenham gostado dessa dica bem rapidinha. Você pode fazer isso uma vez por semana ou a cada 15 dias, tá? Dependendo do estado do seu cabelo. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho